Mais recursos para transplantes. Uma medida publicada hoje no Diário Oficial aumenta em até 60% o repasse financeiro do governo federal para esse tipo de procedimento. A ideia é que quanto mais tipos de transplantes no hospital fizer, maior será o incentivo. Depois de esperar por mais de um ano, Suelen conseguiu fazer um transplante de rim. Há 20 dias ela passou pela cirurgia e ainda precisa de cuidados e de acompanhamento médico. Antes de receber um novo órgão, Suelen tinha limitações. Três vezes por semana eu tinha que fazer hemodiálise, não podia viajar, tem restrição na dieta, né? Então a gente acabava ficando escravo daquele tratamento. Agora ela tem novos planos para o futuro. Primeiro é voltar a estudar, como eu estudava antes, trabalhar, viajar e ter uma qualidade de vida melhor, que esse é o sentido do transplante. A cirurgia de Suelen foi feita no Hospital Universitário de Brasília, que além de rins, também faz transplante de córnea. O Ministério da Saúde quer incentivar que um mesmo hospital realize transplantes de vários órgãos. Por exemplo, se forem realizados quatro ou mais procedimentos diferentes, será dado um incentivo financeiro de até 60% do valor gasto com a cirurgia. Nós estamos dando um aumento global para o hospital diferenciado de 30% a 60%, de tal forma que se ele faz apenas um tipo de transplante, ele é em tese um serviço mais simples, fora córnea, ele ganha 30%, 40% faz 2%, 50% faz 3% e 60% de aumento. É muito significativo para aqueles grandes serviços que fazem quatro tipos de transplante, quatro órgãos, que significam serviços mais completos, mais complexos. Com a medida, em 2012, o aumento de recursos para transplantes será de 217 milhões de reais. Em 2011, o Brasil alcançou o recorde de transplantes realizados pelo Sistema Único de Saúde. Foram mais de 23 mil. Há dez anos, o país fez cerca de 10 mil procedimentos. No ano passado, o governo federal investiu 1 bilhão e 300 milhões de reais nesse tipo de cirurgia, quatro vezes mais do que em 2003. Hoje, existem em todo o país 680 centros especializados em transplantes e mais de mil equipes de profissionais. Nós temos reduzido a fila, mas ainda temos mais de 23 mil pessoas na fila. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir, em dez anos, dobrar de novo o número de transplantes no Brasil. Todos os públicos, de graça, para toda a população, priorizando quem mais precisa e não porque pode pagar ou não pagar. Para todo mundo, universal e integral como é o SUS. Para ser doador, não é necessário deixar documento por escrito. Cabe aos familiares autorizar a retirada, após a constatação da morte encefálica do paciente. A população é muito generosa, mas nunca é demais conversar com a família, porque não basta a nossa vontade. A decisão é nossa, a vontade é nossa, mas a decisão é dos nossos familiares que vão assinar essa doação.